Música 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 Não, não diz, não te atirar E o nosso coração É o nosso coração É a situação E o seu coração Não temais a diferença E a gente já se quadra E a gente já se espalha A gente já era E o nosso coração E o nossoinho Agora a gente já vai se divertir A gente já vai se divertir Eu sou o meu amor, eu sei! Eu sou o meu amor, eu sei! Eu sou o meu amor, eu sei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL